Eu não quero perdê-lo. Mas, querida, José Miguel é a minha felicidade. Você não tem o direito de ser feliz. Nesta quinta, logo após a finalíssima... Você está morto! Eu o matei! A loucura revela... Você matou Oscar Almeida? Nas últimas semanas de... Me responde, Ivana! Me responde! Eu não sou uma assassina! A Dona Eu não sou uma assassina!